da Manifesto Game Studio e ele vai fazer uma palestra agora sobre game social e apresentar para vocês tudo aquilo que tem na era de games e o que nós temos para o social. Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para ele e vamos lá, agora é com você. Obrigado aí, Moacir. Boa tarde, pessoal. Como vocês podem ver, meu nome é Túlio Caraciolo. Eu trabalho na Manifesto Games, que é um estúdio daqui de Recife e eu sou produtor dos jogos de lá. Basicamente, o que eu vou conversar com vocês hoje é primeiro falar quem eu sou rapidamente para depois dizer como é que a era social impacta na produção em si dos jogos. Você vai fazer um jogo hoje pensando que você está numa era que todo mundo está conectado e que o jogo, inclusive, é um desses pontos. Não só as pessoas estão conectadas em si, mas as pessoas estão conectadas com o jogo e com outras coisas. E como é que você leva isso em conta na hora que você está produzindo o jogo? E o termo mais técnico para isso é que a gente usa jogos como serviço. Em inglês, Game is a Service. Então, eu vou falar um pouco, eu vou dar alguns exemplos de quem faz isso, o que é, basicamente, explicar por que a gente deve fazer e falar um pouco de como fazer, de como a gente está fazendo na Manifesto e na BigHood, que é a marca da Manifesto para jogos de smartphone. Então, basicamente, um pouquinho de mim, eu trabalhei na Jogos de Joy Street, que também é um estúdio de jogos aqui. Eu faço jogos há sete anos e hoje eu sou o Game Produce na Manifesto e na BigHood, que são a Manifesto mais para jogos de PC e a BigHood para jogos de smartphone e tablet. Inclusive, eu trouxe um iPhone e um tablet que está ali com o Ruston para ele passar para vocês e vocês darem uma olhada nos jogos que a gente está fazendo. basicamente, isso aí é o meu portfólio, são jogos que eu participei, que eu fiz, que eu produzi. E, finalmente, para a parte que interessa. Então, jogos como serviço, vendendo no inglês Game As Acess, começar falando o que é isso. Basicamente, a diferença é isso que eu disse a vocês. Antes, o jogo era muito visto como um produto. Então, a gente pensava no como o jogo ia ser, pensava no conteúdo inteiro e aí a gente começava a produzir aquilo. No final, a gente tinha um produto que era empacotado em uma caixinha e vendido em supermercado, em lojas, como ainda hoje tem muito por aí. E, de uma hora para a outra, a gente começa a ver a distribuição digital. Você não precisa mais sair para comprar, você pode baixar o jogo no seu computador e mesmo jogos que você compra, como CD ou DVD, você consegue fazer a atualização deles por download e tudo mais. Então, como é que isso impacta na produção? O que é que a gente tem que prestar atenção para estar mudando o jogo? Então, duas frases aí de duas pessoas que estão muito por dentro disso. Uma de um dos caras da Valve, acho que todo mundo aqui conhece a Valve, não? e outro da Dina, que eu acho que é menos conhecida, mas a Dina é hoje a líder de comunidade para jogos de mobile, de smartphone no Japão, a maior empresa do Japão. E, basicamente, o que a gente vai fazer é isso. O modelo tradicional de produto distribuído em caixinhas é limitado. Existe muito mais oportunidades quando o jogo está conectado, vivo e tem uma fonte de funcionalidades valiosas. Isso é uma coisa que a Valve vem fazendo há muito tempo. Vocês podem ver isso em Team Fortress 2, ou vocês podem ver isso em Counter-Strike. Sempre tem a comunidade muito ativa, a comunidade participando bastante de como o jogo está sendo feito, de como a comunidade criando conteúdo, você vê levels novos, os melhores levels, os melhores lugares para se batalhar em Team Fortress são feitos pelas pessoas e não pela Valve. Então, isso é o que é jogo como serviço. Como é que você traz isso para perto do consumidor? Como é que você faz as pessoas trabalharem dentro do jogo e se sentirem parte da equipe de produção? Isso também faz parte. E aí, o que o Neil Young, da Dina, falou é que você tem que iterar isso muito. O seu jogo tem que ser extremamente iterativo. Você tem que estar fazendo ele o tempo inteiro. Eu vou mostrar depois, adiantando um pouco, uma frase do pessoal da Alauá, que é um estúdio russo muito grande e que também pensa muito em jogo assim, que lançar o jogo hoje é só 20% do trabalho. Os 80% vai ser depois que o jogo estiver lançado, depois que você ver como é que a galera está usando o seu jogo, depois do tempo que você ver o que a galera está falando do seu jogo. Então, basicamente, você tem que evoluir o jogo, você lança o jogo aqui e tem que chegar naquele cara o mais evoluído possível. Qualquer semelhança do cara mais evoluído comigo é a maior coincidência. Quem faz isso, né? Então, essa coisa de jogo como serviço bombou mesmo com jogos sociais, com jogos de Facebook. O que é que aconteceu? A Zynga lançou o Zynga Poker em 2008 e o Zynga Poker, desde 2008, é um dos top games do Facebook. E é provavelmente o maior exemplo de jogo como serviço que a gente tem até hoje. E como vocês podem ver, é o mesmo jogo, é a mesma coisa, só que ela evoluiu bastante nesses últimos 4 anos desde que ele foi lançado. E essa evolução, ela não é somente da cabeça do pessoal da Zynga, essa evolução é o jogo está no Facebook, o jogo tem comentário, o jogo tem likes, o jogo tem gente falando no Twitter o tempo inteiro, o jogo está online, então você não precisa estar instalando o jogo toda vez. Então, a Zynga pode estar trazendo o update do jogo todo dia, de dois em dois dias, toda semana. Então, isso é que é o jogo como serviço, isso é que é jogo na era social, né? Aquele jogo que você pode estar junto com a comunidade construindo. Outro exemplo é um jogo recém lançado pela Rovil, todo mundo já viu esse jogo aí? Esse jogo é da Rovil, quem sabe o que é a Rovil aí? A Rovil é a produtora do Angry Birds, né? Então, esse é o jogo novo deles. E esse, e vocês veem, a Rovil que tem o Angry Birds, que é um jogo basicamente que foi lançado muito baseado no paradigma de produto anterior e que terminou evoluindo um pouco para essa coisa de jogo como serviço. O segundo jogo, depois do Angry Birds dele, é um jogo totalmente voltado para a era social, Então, é um jogo que tem updates regulares, é um jogo que você pode criar os estágios, então, muito do que a Valve já trouxe para o público Hardcore, né? Para o público de jogo mais sério, a Rovil está trazendo aí para os jogos casuais. Outro jogo que tem muito disso é o Jetpack Joyride, não sei quem conhece o Jetpack Joyride, mas o Jetpack também é um dos jogos de muito sucesso de iPhone e que recentemente foi lançado para o Facebook também. Quem joga Jetpack sabe que o Jetpack tem updates quase que sempre, tem muita coisa social de você twittar sobre o jogo, tem uma comunidade muito ativa no Facebook, tem ranking que você compete, então, é um jogo que está muito nesse paradigma aí. E aqui, um jogo nacional, que é o Dino Jump, que é um jogo que foi feito por a gente, esse jogo que passou bastante tempo no top do Brasil da loja da Apple e tem hoje mais de 700 mil downloads, né? Então, é um jogo da C2 Flag, que é uma empresa que está junto com a gente, junto com a Manifest no Big Hut. Então, sempre tem conteúdo novo, sempre tem estágio novo, sempre tem coisa nova e sempre está prestando atenção no que a galera está falando sobre ele no Twitter, no Facebook, para poder incluir essa galera nisso, né? E aí, como eu tinha dito antes para você, o jogo de desenvolvimento de jogos é social, para jogos freemium lançar o jogo é somente 20% do trabalho. Freemium é um nome que surgiu porque é um modelo de negócio que hoje é o mais comum para jogos como serviço. Basicamente, como distribuir o jogo é muito barato, você não precisa estar botando esse CD em caixinha, você não precisa estar distribuindo para o mundo todo, botando ele para ir de avião, de navio. distribuir o jogo é barato, basicamente, você faz o executável, bota na loja da Apple e ele está sendo distribuído, você dá o jogo de graça e tenta fazer com que o cara use e goste muito do jogo e a partir de então comece a pagar por isso. É claro que isso não é a única maneira de fazer, mas o que importa aí na frase é que somente 20% do trabalho é lançar, né? Enquanto antes você fazia o jogo todo, lançava e você estava mais ou menos pronto para partir para o próximo jogo, hoje quando você lança o jogo você só fez 20% do trabalho. Depois que você lança é que vai começar o desenvolvimento provavelmente dito. E aí é que muda o paradigma de como é que você faz jogo. Você não simplesmente faz o design do jogo e bota ele na rua, você faz o design, observa, volta para o design, lança o jogo de novo, observa, volta para o design, lança um update, observa o que acontece e fica nisso durante todo o ciclo de vida do jogo. E aí a gente tem uma trilha muito importante nesse paradigma que é o seguinte, aquisição, retenção e monetização. Primeiro você tem que adquirir os usuários, aquisição é isso, como é que você faz para os caras chegarem no seu jogo? Hoje a Apple Store tem mais de meio milhão de apps lá, como é que você faz para aparecer no meio de 500 mil apps? Retenção, que é reter o cara no jogo, como é que você faz o cara entrar, jogar, gostar do jogo, jogar de novo, vir todo dia abrir o seu jogo jogar e finalmente monetização, já que o cara gosta tanto do seu jogo, como é que você faz para que ele gaste algum dinheiro naquilo para você poder continuar com o desenvolvimento do jogo? E aí a gente vai falar de cada uma dessa parte, dessa trilha de exemplos de como fazer isso e do que fazer. A primeira parte de aquisição, a gente trabalha com três ilhas, que é a disponibilidade, você tem que deixar o jogo amplamente disponível, ele tem que ser fácil de achar. Então, um exemplo de um jogo que faz isso muito bem é o Bijulia, eu não sei se vocês conhecem o Bijulia, mas o Bijulia ele é disponível em PC, no Mac, no Facebook, nos sites web, em Android, em iPhone, em Windows Phone 7, em Base Mobile, que é aqueles celulares antigos, tipo J2ME, em TES, DSI, Wii U, no Play 3, no PSP, no Xbox, então ele está em todas as plataformas, o nome Bijulia de você botar em qualquer canto, você vai achar o jogo. O Bijulia é o exemplo prefeito disso. E aí você tem que se lembrar que para você deixar o jogo disponível em todo canto, você não tem que simplesmente fazer uma versão dele para cada um, você tem que pensar no design dele desde o começo, o jogo tem que ser bom de jogar com um controle de Playstation, o jogo tem que ser bom de jogar num teclado e mouse, o jogo tem que ser bom de jogar numa tela com um touch, então você tem que estar ligado nisso, desde o começo, quando você faz o design do seu jogo, você tem que pensar em como é que você vai levar isso em conta. A outra parte da aquisição é a iteração social, você usar os jogadores como divulgadores do seu próprio jogo, você não tentar usar o mínimo de milha de massa, até porque é uma milha difícil e uma milha cara, você botar uma propaganda na televisão, por exemplo, no seu jogo é muito difícil, então você tenta usar os seus jogadores para divulgarem o seu jogo. E aí você, também tem a prova social disso, se você vê uma propaganda de um jogo na televisão, pode não ser tão legal ou você pode não ficar convencido de ver que o jogo é bom, mas se um amigo seu dizer, ó, baixa este jogo que é massa, é outra história, é outro tipo de indicação. E finalmente, recompensa, o cara faz um Twitter sobre o seu jogo, o cara publica no Facebook sobre o seu jogo e você recompensa o cara de alguma maneira, sei lá, dá um item, dá uma coisa para ele poder ter isso. Um exemplo muito claro disso é o Song Pop, acho que todo mundo já jogou o Song Pop aqui, o Song Pop é provavelmente o melhor exemplo de como você usa os seus jogadores para fazer a divulgação do jogo, porque quando o cara entra, chega uma hora que ele não consegue mais jogar, a não ser que ele comece a desafiar um monte de amigos deles no Facebook e nunca jogou. Então você usa o jogador como maneira de divulgar e isso está tão dentro do jogo que você nem sente. Você na verdade está jogando e ao mesmo tempo você está divulgando o jogo. Então a gente tem que pensar nisso quando a gente vai colocar o jogo no ar. E finalmente a experiência inicial, você tem que ter certeza que os jogadores sabem o que o seu jogo é, o tutorial tem que ser bem fluido, tranquilo, e o tutorial tem que estar muito otimizado. Então o cara tem que entrar no jogo e ele tem que entender e começar a jogar. Se o cara entrar no seu jogo e desistir de jogar, você perdeu um dos jogadores logo no começo. Então é muito difícil você conseguir aquele cara e da hora que você consegue você tem que ter certeza de que ele vai jogar durante pelo menos 10 minutos, 15 minutos e entender realmente o que o seu jogo é e ele não está desistindo do seu jogo simplesmente porque ele não entendeu em vez de ser porque ele não gosta. E aí um exemplo disso, eu botei na verdade um exemplo ruim, isso aqui é o Fruitsink, que foi um dos jogos que a Manifesto lançou e o tutorial do Fruitsink tinha essa vovó. E de cada 20 comentários que se falava sobre o Fruitsink, 16 eram xingando a vovó porque a vovó enchia o saco, porque a vovó parava o jogo do cara, porque a vovó interrompia a experiência do jogo. Então a gente não teve muito cuidado com isso e isso terminou trazendo um review muito baixo para o jogo. depois que a gente otimizou a vovó e tirou ela de várias partes do jogo, o jogo saiu de um review médio, todo mundo que jogava dava uma nota do jogo entre 1 e 5 perto de 1 e meio, 2. Quando a gente melhorou a vovó, o jogo passou até nota 4 entre 1 e 5. Quer dizer, é uma diferença gigante por causa de uma besteira que você não prestou atenção. Saindo da parte de aquisição, depois que o usuário entrou no seu jogo, sabe o que o seu jogo é e está jogando, como é que você retém ele? Como é que você faz ele continuar jogando durante 7 dias, durante 1 mês, durante 1 ano? A gente trabalha com esses 4 conceitos. Primeiro, o balanceamento constante. Você tem que garantir que o progresso do jogo é suave e alinhado com o seu objetivo. Você tem que garantir que o cara consegue progredir sempre, você não pode chegar lá e você está na fase 5 que é muito fácil, na fase 6 é super difícil, isso tem problemas. Então a experiência do jogo inteiro, os 60 legros que você botar lá, os 120, tem que ser bem tranquilo. Se não tiver level também, a progressão do jogo tem que ser bem suave. E aí você tem que otimizar isso sempre, você tem que estar sempre perguntando o level 5 está mais fácil do que o 6, será que eu não devia trocar? O level 7 não está fora de ordem, será que ele não devia ser o 4? Esse elemento aqui que eu estou botando nessa hora do jogo, será que ele não está muito difícil e devia estar lá na frente? Esse boss aqui, será que ele não está complicando demais o jogo que o cara está chegando aqui? Isso aí a gente tem que estar o tempo todo perguntando, otimizar quanto de moeda está disponível, principalmente para jogo frio, mas se você deixa item para o cara comprar, você tem que deixar o cara comprar as coisas, você não pode nem dar dinheiro demais para ficar tudo muito fácil de conseguir e nem dar dinheiro de menos para também o cara ficar frustrado de nunca conseguir comprar nada. E também tem muito cuidado quanto tempo as tarefas de demora. Quem já jogou o jogo de Facebook aqui sabe que tem tarefas de demora 12 horas, tem também demora 24 horas, às vezes isso é muito frustrante. Você tem que ter muito cuidado com isso. Aí um exemplo já de jogo, nem de jogo casual, é o World of Warcraft. Quem jogou o World of Warcraft sabe que o WoW é um jogo que está aí faz 2004, 8 anos, tem 12 milhões de jogadores, então é um super sucesso. E um dos fatores principais de sucesso do WoW é que ele tem sempre ótimo balanceamento. Sempre que tem um lançamento de um patch você vê lá dizendo tal classe teve uma magia tal diminuída porque estava muito forte ou tal classe teve uma magia melhorada porque estava inútil. Então esse balanceamento durante 8 anos tiveram mais de 100 updates desse tipo, 100 conteúdo novo, somente de balanceamento do WoW que é um dos fatores cruciais de sucesso. Outra coisa que faz retenção é novo conteúdo regularmente. Se você faz o jogo com 40 levels o cara que chega no 40º level não vai querer estar jogando os mesmos 40 levels toda hora. Então você tem que estar se ligando sempre quando é que o cara está chegando no level 40, quando é que eu vou botar mais level, como é que eu vou botar mais level, vale a pena botar mais level, será que não é melhor botar um novo personagem para o cara fazer os mesmos 40 levels com outro personagem. Então você tem que estar sempre evoluindo o jogo para manter a surpresa, o cara sempre entra no jogo e entra, tem um negócio novo e o desafio, já joguei o jogo mas agora tem mais coisa para usar, tem mais um mundo novo, tem mais 20 levels, tem mais coisa desse tipo. E um exemplo muito bom desse é o jogo da Gloo, todos os jogos da Gloo são muito bons nesse negócio, porque eles têm sempre conteúdo novo e sempre que o conteúdo novo sai, aparece aquela aquela indicaçãozinha no ícone do jogo, então você sabe que tem alguma coisa nova para baixar e você só consegue jogar quando baixa, então toda semana praticamente tem coisa nova para você jogar. Finalmente, interação social, interação social é muito importante, a gente falou do song pop na aquisição, interação social na retenção também é muito bom, você fazer os jogadores interagirem, tanto competirem como colaborarem, fazer os caras jogarem juntos e recompensar também, quando você zera o jogo jogando contra o computador é muito interessante, mas quando você ganha de um amigo seu ou de alguma pessoa é muito mais legal, muito mais recompensador, então você tem que estar sempre prestando muita atenção nisso. E aí um exemplo claro disso é o Angry Birds para Facebook, o tempo inteiro você está com os esportes aqui do lado, então você sabe quantos pontos você fez, você sabe quantos pontos seu amigo fez, então você fica jogando exatamente, eu não tenho que jogar para passar do level não, eu tenho que jogar para, no caso aí, para eu passar de Paulo, porque Paulo está com tantos pontos a mais que eu, eu vou jogar até passar ele, então isso traz retenção, toda hora eu estou jogando. Finalmente, reengajamento, você tem que recompensar aquela galera que volta regularmente, quanto mais o cara voltar para o seu jogo, quanto mais ele jogar, melhor, então você tem que estar deixando sempre aquela deixa, quando o cara sai do jogo, você dá um motivo para ele abrir o jogo amanhã, no outro dia, você dá um motivo para ele abrir o jogo daqui a dois dias, você dá um motivo para todo dia quando ele acordar, abrir o jogo, então você recompensa aqueles que voltam, você notifica, aí você bota a alteração entre jogadores, para um jogador chamar o outro. Outro exemplo disso, o Bijulid também é um exemplo disso, basicamente eu tenho, antes de entrar no Bijulid, eu posso ganhar dinheiro, ele tem um jackpotzinho, você joga, e quanto mais vezes eu volto, mais dinheiro eu ganho nesse negócio, se eu for jogar um dia e no outro dia eu não for mais, quando eu for jogar de novo, eu só ganho 100 de moeda, se eu for no segundo dia seguido, eu ganho 200, se eu for no terceiro dia seguido, eu ganho 300, até 7 dias, eu ganho 700 de moeda, então se eu ficar indo todo dia, eu posso ficar todo dia ganhando 700, no dia que eu deixo de ir, quando eu volto, eu ganho 100 de novo, então isso é uma recompensa para aquele cara que está indo lá todo dia e vendo o que o jogo tem de novo. E finalmente, na monetização, a gente tem a interação social também, você tem que explorar esse negócio de interação social para as pessoas gastarem no seu jogo, porque todo mundo quer ser melhor, ser diferente, então quanto mais opções de customização e opções de jogo que você der para o cara, maior a chance dele gastar no seu jogo, um exemplo disso é o Tepet Hotel, que você compra bichinhos o tempo todo, todos os jogos dessa Jam Pocket, um é esse aí, Tepet Hotel, é de você fazer casinhas e colocar coisas dentro, o Tepet Hotel é um hotel de pets, então você pode comprar cachorrinho, você pode comprar gatinhos, e aí você mostra para os seus amigos, isso é mais para a menina, claro, eu tenho um gatinho que tu não tem, eu tenho um cachorrinho que tu não tem, coisas desse tipo e todo mundo fica querendo ter aquele cachorrinho, e se o desenho do cachorro é bonitinho e tal, fica todo mundo querendo comprar. De novo, novos conteúdos regularmente, porque quanto mais coisa nova você bota, mais oportunidade de comprar você dá ao cara, mais coisa para comprar, e aí um exemplo bem claro é o Temporun, você pode escolher com quem você vai jogar, e essas coisas aqui elas não simplesmente apareceram, a cada tempo vem trazendo novos, então você compra um cara hoje, daqui a uma semana tem um cara novo, aí você quer comprar de novo, daqui a duas semanas tem mais outro cara novo, você quer comprar de novo, e finalmente o balanceamento constante, balançamento constante é importante para você ter os preços das coisas muito bem definidas, para não ter itens caros demais, nem itens baratos demais, e você maximizar o quanto você pode ganhar, um exemplo claro disso é o Steam, não é um exemplo de jogo, mas é um exemplo de plataforma de jogo como serviço, aí o Steam faz distribuição de jogo, e alguns experimentos da Valve, por exemplo, a Valve baixou levemente o preço do Counter Strike, e não perdeu dinheiro com isso, por quê? Porque quando ela saiu, sei lá, de 19 dólares para 15, os 4 dólares que ela perdeu em uma compra única, ela ganhou porque ela conseguiu vender mais, porque tinha gente que a 19 dólares não ia comprar, mas a 15 comprou, e aí em certos jogos, esses pequenos experimentos chegaram a aumentar a receita em 4 mil por cento, ou seja, o jogo que vendia, sei lá, 100 unidades por semana, eles baixaram um pouquinho o preço e de repente começou a vender 40 vezes mais, 4 mil unidades por semana, então você tem que estar muito ligado no preço do seu jogo, porque às vezes você, aumentando um pouquinho você pode ganhar muito mais, baixando um pouquinho você pode ganhar muito mais, e não só do jogo, dos itens que você vende dentro do jogo caso você dê isso ao usuário. E aí, fechou a tríade aí, eu vou dar alguns exemplos de como é que a gente tem feito isso lá no manifesto, na Big Hut, a gente lançou o FruitZink em maio de 2011, o FruitZink já teve mais de 20 milhões de jogadores, em meio de pico chegou a ter 8 milhões por mês, tem o PEG, que é um jogo que a gente vai lançar agora no segundo semestre, e tem esses 3 jogos aqui que são da Big Hut que vão estar aí disponíveis para iOS e Android, e é um jogo que está aí na tablet e no iPod, eu não sei com quem está jogando aí, eles estão por aí, todo mundo pode dar uma jogadinha. Então, basicamente, aqui é a primeira coisa da aquisição, está disponível, então esses jogos estão muito disponíveis, eles vão ter versões para Google Play, para Apple, para Allstate, para BackBerry, versão online, versão para PC, versão para Mac, então, tudo isso aí, versão para Facebook, não acho que eu estou falando só para eu falar não, vocês vão, o jogo está aí no tablet Android, está no iPod, dá para abrir aqui no computador também, então, isso é muito importante, a gente usa o Unity para isso, o Unity dá essa possibilidade para a gente hoje, e além disso, tem os servidores, que é como a gente faz para guardar as informações e para receber as coisas, para depois a gente poder analisar, é muita informação por dia, como você tem um jogo, como eu falei, do Fruits, que tem 200 mil jogadores todo dia, a quantidade de informação, o fluxo de informação é muito grande, então você tem que estar com o servidor sempre no ar, prestando atenção e ressocolhendo tudo aquilo. Então, aqui é um exemplo também de ferramenta que a gente usa, então a gente tem noção, isso aqui é um dia, eu acho, do Fruits, então a gente tem, a gente guarda tudo isso aí, para a gente saber qual é a retenção, então a gente sabe quantas pessoas entraram por dia, 43% das sessões estão mais de 5 minutos, 29 mais de 10 minutos, 30 mais de, isso tudo é tranquilo de fazer no Iante, então vocês tem que fazer e estar ligado nesse tempo todo para saber, porque eu sei que só 43% das sessões estão acima de 5 minutos, então tem 57% das pessoas que abrem o jogo e antes de 5 minutos estão saindo, o que está acontecendo? Será que tem algum problema nos 5 primeiros minutos que termina fazendo com que o cara saia do jogo? Tem que estar ligado nisso. E aí eu tenho todos esses tipos de estatísticas sobre o jogo. Aí falando um pouquinho do caso do PEG, que é um jogo que a gente vai lançar agora no segundo semestre. Espera aí que não passou não. deixa eu ver se eu... rapaz... Enfim... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui funcionar. E aí e aí Amém.